Tinha um policial na porta tentando abrir, quando der fé chega outro. Vocês viram um ladrão aí? Não, eu sei que ele te machucou, mas nem arrompia dentro, você meia aí. Consigo, eu não consigo abrir essa porta, é impossível, tá trecado, que droga. Ah, mas eu vou arrombar essa porta agora com o meu super chute. Vamos lá, é um, dois, é desejar. Consegui abrir, soldado, mas agora fica atento, eu vou investigar por aqui um pouco para ressalçar alguma coisa, tá? Tá, tudo certo. Enquanto isso eu vou passar lá, tá? Tá, tudo certo. Tenho que achar alguma coisa para me livrar daquele soldado. Policial, agora, já entraram, o que é que eu faço? Eita, peraí ainda. Tem um negócio ali debaixo do guarda-roupa. Eu vou olhar, mas com cuidado. Eu vou por debaixo da cama. Ai, tô entrando aqui. Ai, consegui passar. Ai, ai. Eita, ele tá vindo. Nossa, o que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? Mano, tem que eu falar abaixo. O que é isso? O que é isso, mano? Tá, tudo de jeito. Tem que lembrar isso daqui. Peraí, agora. Mas que eu me vejo. Ai, peraí ainda. Tô indo. Ai, ai, ai. Ai, troca, meu tosse. Ai. Ai, vai, vai, vai. Ai, peraí. Ai, vou até seguir. Ai. Se ele me viu. Saudade, escutei barulhos. Eita, eita. Eita, troca. Qual é a nossa causa? Ai, peraí. Ai, ai, ai. Ah, pronto. Já agentei tudo. O coração colocou. Ai. Ai. Bruto. Ai. Pronto. Coloquei. Ai, eu vou sair. Anda com a mão. Agora, o braço mágora. Vai, vai. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Eu já vou. Vai, vai. Vai, vai. Eu vou, calma. Coloca a mão em cima. Calma, calma. Tô colocando. Vai. Ai. 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 Calma. Ai. Não me bate. Pá. Ai. Não me bate. Pá. 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 Ai, onde é que eu estou? Ai, que cheiro é esse? Vou jogar escuro, mas... Ai, meu Clarita, mas eu estou com dinheiro, e ai? O que você faz aqui? O que você faz aqui? Calma, calma! Calma, eu sou um ladrão também Sou ladrão Olha aqui, ó Se você mexer comigo Você vai ver, tá? Você vai ver Você vai ver Tá escutando? Se Se Minha visão já tá ruim Sim, sim, eu tô escutando Tô escutando, não vou fazer nada com você, tá? Pô, mas não sei Então, o que é isso? Tocinha de banho, o que é isso? Ah, muriçoca, cara Eu odeio Muriçoca Pá Ai, meu irmão Pronto Bom, cara Você tem algum jeito Escapar daqui Tirar Tirar Tem ainda aqui No meu bolso Eu tava retirando Ai, calma o chão Mano, que tanta grana é essa? Cara Ih Ah Acabei de me lembrar Hum Eu tenho um esconderijo assim Que eu mesmo cavei aqui dentro Nossa Tô sujo Eu mesmo cavei aqui dentro Foi um sufoco Mas eu consegui, cara Bom, eu dou esse dinheiro Tô nem a você Se você me ajudar Sai daqui Vai me ajudar Ai, mas é claro que eu vou É claro que eu vou Pô, pegue Se o dinheiro é tão teu Vai Põe logo isso, cara Põe Pronto Pronto Já Ai Põe Ai Alguma coisa me ferro Ok Ai Sai 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 que droga Sai Pronto Sai Aqui, cara Toma Eu juntei tudo que tem no chão E aqui tá Toma Ah Ah Toma um vestinho boa da editora Nossa Cabeça Não, não Toma esse dinheiro Tá Ai Aqui tá Ela tá tudo Vou guardar aqui no meu bolso Bom Bom Essa passagem aí Que eu vou te mostrar Ela é bem Bem fedorena Mas Acho que vai te ajudar a escapar Eu já escapei Mas os policiais Eles não souberam onde foi Então Deixaram pra lá Apesar que eu tinha escapado da cela Ou alguma coisa assim Mas não Foi por Por causa Desse sanitário Que eu me ensafei Cara Foi assim Se você soubesse Como é esse sanitário Me ajudou Né Bom Então vai De volta Eu vou sair De volta Sai daqui Tem esse sanitário Não é legal Pera aí Ai Vou dar Descarga Descarga A saída A saída burro Que eu Que eu quero ver Aí Vai logo Bom Bom Deixa eu ver Ficar aqui Está Tá sim Eu já saí por aí Bom Foi um surfogo Mas deu certo Vai camarada Vai mano Vai Sempre vai dar certo Eu sei Pode ir Pode ir Está até balançando a cabeça Vai logo Tá Tá Eu vou Eu já vou Já vou Ai 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 Vamos lá Um Dois Três Já O que é Sai Tchau 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 Tchau